Olá, eu sou a Sónia dos Companhia Limitada e estou aqui para fazer um convite a todos os amigos dos Companhia Limitada e futuros amigos. Gostaríamos muito que viessem passar o Réveillon 2013-2014 connosco no restaurante Acordeon que fica aqui no Barreiro. O menu é delicioso, o preço é muito acessível, não vai entrar muito no orçamento da família. E pronto, a festa vai ser fantástica, a animação é por nossa conta, por isso, festa garantida. Até lá então, beijinhos. Falta dizer uma coisa muito importante. Vamos-vos oferecer um inédito dos Companhia Limitada, letra e música de Carlos Camarão, que se chama Instantes. Se gostarem, vamos tocar especialmente para si na noite de Réveillon. Beijinhos. Tudo mudou, nada ficou, depois de tu serias. Se eu dicesse algo mais, perguntar-te onde vais, se alguma vez tu vais ou saíste para sempre, eu ficarei apenas só. E tu, que não sei onde estás, ficarás só também. E tu, que não sei onde estás, ficarás só também. Tudo mudou, nada ficou, depois de tu serias. Se eu dicesse algo mais, perguntar-te onde vais, se alguma vez tu vais ou saíste para sempre, eu ficarei apenas só. E tu, que não sei onde estás, ficarás só também. Há quantos anos, quanto tempo, quanto tempo, tudo foi instante, tudo ficou instante, tudo ficou instante, depois de tu serias. E mesmo que tu finges, que não lembras mais de mim, eu vou sorrir. E te mando dizer, que não sei onde estás, que não sei onde estás. E aí Ficarai apenas só E tu, que não sei onde estás Ficarás só também Há quantos anos Quanto tempo foi Foi um instante Tive o instante Depois de tu sair E mesmo que tu fijas Que não lembras mais de mim Eu vou sorrir E te mando dizer Que passo bem sem ti 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 Sem ti Que passo bem sem ti Que passo bem sem ti